E eles deveriam ser, talvez, os grandes injustiçados nessa fase de transformação que o Brasil passou por uma era tecnológica, sem dar todo aquele cuidado, aquela atenção, aquela consideração e, sobretudo, a conquista dos espaços. Quer dizer, nós precisamos, não só o cinema, como os vários segmentos da comunidade, conquistar progressivamente o seu lugar ao sol. Nós estamos na terra do sol e é em função do trabalho, por exemplo, do João Gilberto que inspira essa tentativa de reconstituição e de renascimento e de restauração do que nós temos do melhor, que é o som. Legenda por Sônia Ruberti Algumas bibliografias atestam, para fim de demarcação histórica, alguns filmes como deflagradores do movimento cinema marginal. Dentre esses filmes estão o filme A Margem, do Oswaldo Candeias e Caracara, do Júlio Bressani, ambos de 1967. Bem como os filmes O Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzerla, Hitler no Terceiro Mundo, do Agrippino de Paula, Jardim de Guerra, de Neville de Almeida e o próprio Câncer, do Glober Rocha. Todos esses já de 1968. O cinema marginal, enquanto movimento, começou a se desenhar durante os cerceamentos das liberdades civis a partir do Ato Institucional Nº 5, que foi o mesmo momento em que o cinema novo começa a perder potência enquanto movimento de vanguarda. Então começou a surgir dentro do cinema novo e também fora dele, alguns cineastas com o propósito de reconfigurar o cinema brasileiro. Esses cineastas eram muito marcados pelos ideais da contracultura. Eles acabaram desenvolvendo com o cinema novo uma relação de amor e ódio também. O cinema novo continha em si uma estética pedagógica, embora isso seja questionável por se tratar de um movimento cinematográfico tão amplo. Nós não queremos aqui sair generalizando também, né? O subjetivo é fazer uma pesquisa um pouco mais profunda. Mas o cinema marginal, dentre os ataques, eles tinham essa crítica. Vinha o cinema novo como um movimento muito pedagógico. Enquanto que, por outro lado, o cinema marginal era repleto de reverência estética. Então o cinema marginal se comunicava sem priorizar uma consciência revolucionária tão evidente assim. O cinema marginal também ressaltava as expectativas mais negativas, em detrimento ao caráter mais positivo do cinema novo. E nesse sentido tem uma frase bastante canônica do cinema marginal, dita por um personagem do filme O Bandido da Luz Vermelha, em que ele diz que o terceiro mundo vai explodir, quem estiver de sapato não sobra. O terceiro mundo vai explodir! Quem estiver de sapato não sobra! Não pode sobrar! Não pode sobrar! Você pode me prender! Na solução para o Brasil, eu exterminio! Eu exterminio total! Eu sou um pueta, eu vejo! O terceiro mundo vai explodir! Prende essa não, você! E é muito comum nos filmes do cinema marginal, pelo menos em alguns deles, eles terminarem com uma cena do personagem sumindo no horizonte, seja caminhando ou de carro, ainda que o personagem não tenha conseguido superar o problema pelo qual ele passa ao longo do filme. E essa primeira parte, ao abordar o cinema marginal, nós vamos girar em torno do adjetivo marginal. Embora possa parecer meio superficial, o objetivo é mostrar como esse heterônimo consegue trazer bastante informações sobre o que foi o movimento. É imprescindível para buscar entender os fatores noticiadores enquanto tal desse movimento. Então, a gente vai começar, vamos tratar do... do modo como o Carlos Reckenbach, por exemplo, ver esse adjetivo marginal. Um dos principais representantes do movimento. Para ele, o termo mais correto seria cinema pós-novo, por se tratar de um movimento que surgiu pós-cinema novo, obviamente. Embora ele não visse esse termo como pejorativo na época, tendo em vista que na época era muito forte fenômenos como a contracultura. Então, nesse contexto, ser considerado marginal tinha a ver com e contra os padrões estabelecidos pelo imperialismo. Um outro autor marginal que traz esse problema é o André Luiz de Oliveira, autor de Meteorango Kid. Ele diz em uma... em uma entrevista que está nos extras do DVD, do primeiro longa dele, que ele... que nunca houve levantamento da bandeira marginal, ele nunca se sentiu nem dentro nem fora, mas foi enquadrado no movimento. embora houvesse, sim, uma... um fator comum entre esses cineastas que era a esculhambação estética, e é esse o termo que ele usa, esculhambação estética. E ele diz que sempre foi muito influenciado pelo cinema novo. Isso faz muito sentido, porque já em 1994, 25 anos depois do primeiro filme dele, ele fez um filme chamado Louco por Cinema, que, aliás, venceu o Festival de Cinema de Brasília. E o poster desse filme contém um personagem com algumas latas de filme na mão, encurralado entre o cartaz do Terra em Trâns e uma foto do Oscarito e o Grande Antela, ou seja, o cinema novo e a chanchada. O que é muito curioso, porque uma das premissas do cinema novo era fazer um cinema oposto às chanchadas, e as referências dele é essa... o cinema novo e o seu inimigo. Outro cineasta que trata essa questão também, é o Júlio Bressani. O Júlio Bressani disse que o marginal foi um termo criado pelos cinema novistas, que negavam qualquer espírito de vanguarda que tentasse fazer um cinema experimental, quem não rezasse pela cartilha do cinema novista. Então foi uma invenção espúria. As tentativas, segundo o Bressani, desses novos cineastas em conseguir financiamento da Ibrafilme eram tratadas com desprezo, a ponto de eles não poderem nem entrar no prédio que sediava a produtora e distribuidora cinematográfica. Outro autor também, que fala sobre essa questão é o Júlio Calasso, ele diz que a Ibrafilme foi uma criação dos militares. Ele diz que o Jabor, que era um cineasta cinema novista, se uniu com os milicos, criaram a tal da Ibrafilme, ele diz, e eles ficaram conhecidos como cinema marginal. Então ele diz que o dinheiro que era distribuído entre as pequenas produtoras ficou concentrado na Ibrafilme, o que acabou criando uma estética cinematográfica padrão também. E todas as formas de tentar fazer algo diferente eram atacadas. Bom, nesse sentido, mas agora pensando num estudioso do tema, que é o Jean-Claude Bernadé, embora o Jean-Claude Bernadé tenha se aventurado pelo cinema também, ele tem um artigo muito conhecido que se chama Cinema Marginal, Interrogação. E ele já interroga, e questiona esse adjetivo já no título do artigo. E nesse artigo, então, canônico, o Bernadé, ele... Ele também concorda que um dos fatores principais que geraram a atribuição de marginal a esse movimento, de cineastas que surgiram depois do Cinema Novo, ele tem a ver com o filme A Margem, né? Obviamente por conta do nome A Margem, né? Mas o Bernadé, ele pensa que o cinema marginal e o Cinema Novo, eles contêm muito mais fatores de conjunção do que características de disjunção. Então, ele diz nesse artigo que o Rogério Sganzella e o Júlio Bressani, principais diretores do movimento, nunca esconderam a admiração pelo Cinema Novo, pelo menos no início do movimento. Ele diz também que o primeiro filme do Júlio Bressani, O Cara a Cara, é muito mais Cinema Novo do que Cinema Marginal, e quanto a isso não há dúvida, realmente é. E que os principais cineastas do Cinema Novo, como o Glauber Rocha, o Paulo César Saraceni e o Nelson Pereira dos Santos, fizeram sim filmes com a estética marginal. E nesse sentido, o filme mais lembrado é o Idade da Terra, do Glauber Rocha, que é de 79 a 80, que tem claramente referências ao filme Copacabana Mon Amor, do Sganzella, enfim, é um filme muito mais voltado à estética marginal do que cinema novista. E aí ele chega à conclusão de que é questionável esse movimento, por ser muito mais próximo do Cinema Novo. Ramos, que escreveu o livro mais citado quando se trata de pesquisas sobre o cinema marginal, intitulado Cinema Marginal, Representação em Seu Limite, ele acredita que adjetivar esse grupo de cineastas é um exercício bem problemático, mas ele defende sim que o termo marginal é o que melhor se encaixa nesse grupo, porque o grupo contém fatores de marginalidade, que ele chama no livro. E dentre esses fatores estão o fato dos filmes não terem um viés conscientizador, como tinha o Cinema Novo, não tinham pretensão de ser exibidos no mercado, o baixo orçamento também dos filmes, características de marginalização, também as situações em que os personagens se colocavam a todo instante de risco. No filme Sem Essa Aranha, por exemplo, do Rogério Sganzerla, a Helena Inês caminha sobre uma marquise, no outro filme Copacabana, Mon Amor, o personagem do Guará corre sobre o rodapé de uma marquise, ou ao que o valha, e nesse mesmo filme, filme de 1970, a Helena Inês retoca a maquiagem no retrovisor de um carro da polícia, e ela veio dizer anos depois que os policiais estavam ali, em algum bar ali, e ela disse que naquela época era muito comum beber ao meio-dia, os policiais bebiam, era normal. E, enfim, muitas, muitas situações de hostilidade, para dizer o mínimo, ocorriu, durante as filmagens, ela conta que era comum a polícia jogar o carro contra o carro deles, chegou um certo momento em que a casa deles, da Helena e do Rogério, eram vigiadas, até que eles tiveram que se auto-exilar, não teve jeito. Então, assim, enquanto o cinema novo priorizava uma estética mais sofisticada, cineastas intelectuais, como o realismo italiano, repudiavam a chanchada, o cinema marginal, por outro lado, interessado pelo kit, pelo que era vulgar mesmo. E isso era muito associado ao problema do mercado, do mercado de exibição no Brasil. O Brasil era muito bombardeado, bombardeado por filmes de, digamos, filmes inferiores, com problemas estéticos claros. O imaginário coletivo tinha esses filmes rodando na cabeça. Tanto que, o Glauber Rocha citou essa questão em um dos livros dele, a revisão crítica do cinema brasileiro, e sobre esse problema do mercado de exibição brasileiro ter que exibir filmes com problemas, ele faz o seguinte comentário. O Brasil importa filmes de classe A, B, C dos Estados Unidos e, às vezes, videotapes, que são copiados e distribuídos em nossas praças. Há, logicamente, uma saturação do mercado nacional que bloqueia massivamente as datas para exibições dos filmes brasileiros. Os distribuidores operam mediante a política dos lotes, isto é, se o exibidor quer exibir um sucesso, tipo o Ben Hur, é forçado a contratar um lote de fitas de segunda linha, tipo Bang Bang, Gangster ou comediezinha de televisão, ou seja, aspectos claramente presentes no cinema original. Mas voltando, assim é que, em casas de primeira linha, vemos constantemente tais fitas ser sendo exibidas, enquanto os principais produtos do cinema brasileiro esperam datas e se contentam com casas de subúrbio e preço bairro. e o Rogério Sganzara dá uma resposta a isso que nós vamos tratar na segunda parte. Nesse primeiro momento nós ficamos só no heterônimo marginal mesmo.